Bora pra análise sem spoilers do filme Argyle Super Espião E esse é um filme de comédia e ação, assim, com uma premissa muito doida É, qual é que é a história aqui? A gente acompanha aqui a vida da Ellie Conway Que é uma escritora ali de livros de espionagem E de repente ela começa a perceber um monte de semelhanças ali Entre as histórias que ela tá escrevendo e a vida dela E aí essas histórias começam a se mesclar, começa a ficar difusa ali A separação entre a vida pessoal dela e a ficção ali daquelas histórias O primeiro ato começa, assim, a mil por hora Muito divertido e muito instigante É, a gente, nesse primeiro ato aqui, a gente tem alguns personagens interessantes Que são apresentados pra gente ali Algumas cenas ali de perseguição, de tirar o fôlego E uma promessa aqui de filme que vai misturar bastante ação, assim, e alguns tons de comédia Mas depois dos primeiros 15 minutos ali de filme Ele começa a entrar num limbo de muita repetição Eu acho que qual é que é o problema aqui dessa história, né? É que ela parte de uma premissa muito fantasiosa e muito fraca aqui Que é a de grandes agências de inteligência ali internacionais Dependerem do processo criativo de uma escritora E pra essa ideia mirabolante funcionar Precisaria, assim, o filme trabalhar de forma muito mais leve E não se levar tão a sério em várias cenas É, a história acaba não evoluindo muito a partir daí Fica meio que girando em torno da mesma ideia É, os personagens que eu amei naqueles primeiros 15 minutos A partir ali do segundo ato A aparição deles fica cada vez mais escassa E outros personagens que não são tão carismáticos assumem a trama Eu acho que justamente esse problema de ritmo do filme, né? Como a Gabi falou, a partir do segundo ato ali O filme ele acaba começando a ficar um pouco mais maçante Com algumas cenas de ação ali espaçadas Mas que acabam não gerando tanto aquela ligação da gente com a história E aquela empatia que a gente tem com as situações dos personagens E as referências ali, a Agatha Christie, 007, Missão Impossível E Sr. e Sra. Smith são bem óbvias E o filme ele trabalha bastante com a ideia de reviravoltas Obviamente a gente não vai comentar aqui pra não dar spoilers pra vocês Vocês vão perceber isso assistindo esse filme Ele trabalha bastante a ideia de reviravoltas, né? Mas em algum momento as próprias reviravoltas perdem o peso também narrativo Ainda assim, o clima de espionagem é legal e parte da trama é instigante, né? Assim, o humor tem horas que funciona bem Mas assim, tem piadas que se repetem tipo três vezes ali E acaba ficando muito repetitivo pra tentar fazer funcionar É, o filme peca também não só por esse exagero de piadas A gente realmente vê uma insistência do roteiro aqui em algumas piadas Como nos próprios exageros também, né? Que eu acho que combina com o tom do filme Mas às vezes a direção pesa tão a mão assim nesses exageros Que acaba ficando cansativo Até porque a gente tá falando de um filme de quase duas horas e meia E boa parte desse filme aqui eu acho que poderia ser cortado E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal E clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais Nosso Instagram também é muito legal, se inscrevam lá Bom, e lembre de dar um like aqui nesse vídeo importantíssimo E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui no canal E o diretor é o Matthew Vaughn Que já fez aqui o Key Cass e o Kingsman Bom, ele focou aqui em fazer um filme com algumas cenas de ação muito interessantes Mas talvez tenha esquecido de conectar essas cenas de uma maneira que seja mais interessante E que deixe a gente mais preso na história Eu gosto de várias cenas de ação Mas o excesso de cenas soltas de ação acabaram ficando cansativas de assistir Agora, algo que o diretor buscou trabalhar bastante É que é o aspecto da montagem Intercalando ali várias cenas que mostram as situações reais Vividas aqui pela protagonista E ao mesmo tempo ali intercalando com algumas cenas ali Seriam da história que ela escreve E as transições estão bem feitas E elas têm um papel importante na narrativa É, no geral, as atuações elas estão medianas aqui Eu acho que a gente tem algum destaque ali Pro Harry Cavill Que normalmente tem uma atuação mais robótica Mas justamente aqui ele funciona Porque ele faz o espião do livro Então ele tem aquele olhar mais canastrão Assim que eu acho que funciona bem Samuel Jackson tem 5 minutos de tela Aqui uma atuação mediana Mas ele também não tem muito tempo aqui no filme, né? E no geral, o caso das atuações estão ok E esse é um filme de ação bem frenético Com boas cenas de perseguição, combate Mas que parte de uma ideia mirabolante Não consegue evoluir muito disso E esse filme é distribuído pelo Universal Pictures Stred É 1º de fevereiro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite Pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas Pra preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final pro filme Argyle Super Espião é 2,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho